E aí, migas! Meninas, a gente tá aqui hoje pra fazer um vídeo, assim, secular. Decadular. Decadular, muito obrigada. Eu tô aqui hoje pra refazer o meu primeiro vídeo de finalização, que tem nada mais, nada menos do que 10 anos daquelas que já chega entregando a idade aqui, né? Na cara da sociedade. Já aproveita, se inscreve no canal e só bora! Esses dias a gente tava refletindo e aí a gente foi ver, né? Nosso primeiro vídeo de finalização aqui no canal, que está aqui. Eu já até coloquei nos vídeos mais antigos que tem aqui do canal, pra vocês verem. Eu tinha um vídeo um pouco mais antigo também, só que eu acabei apagando o primeiro vídeo do canal. Estava assim, numa crise, sabe? Existencial e apaguei, mas o resto são certinho os vídeos. Olha que bela, né? Tem várias makes, aqui é o make pra copa, pro dia dos namorados, uma trança maravilhosa, e eu aqui com lança esportiços. E aqui vem o famigerado vídeo, cuidados com os cabelos. Vamos clicar aqui. Não, vamos pular propaganda pra quem ajuda a amiga aqui, assistir ela inteira. O bom é que o título era cuidados com os cabelos, não tinha nem essas palavras de hoje. Não, não existia nem a palavra fitagem, meu amor, não existia. Tô falando que eu tô aqui desde que tudo era mato, vocês não acreditam. Acho que finalização era só uma coisa de acabar mesmo. É, finalização, não tinha. Tinha de boço. Não sabe arrumar o cabelo cachado, não existia. Se você jogasse finalização no YouTube da VAMMA, lá, certeza. Tudo bom? Olha, eu amo a introdução belíssima dessa. Quantos likes merece? Não sei, uma chuva de likes. Olha eu aqui, com várias fotos, uma montagem lindíssima no PowerPoint pra vocês, vocês não valorizam. Quantos likes tinha nesse vídeo? Olha, eu teve muito acesso, ó, 21 mil visualizações. Aqui tá constando que são 9 anos atrás, exatamente em 28 de julho de 2010. Então esse ano, em julho, faz 10 anos. Essa bela introdução tá bem grande, né, galera? Vamos lá. Ai, gente, tem umas coisas que dão uma vergonha ali, né? Mas tudo bem, eu era feliz, olha essa make rosa, que linda. Agora vai começar, agora eu tenho fé, bora lá. Hoje eu tô com a toalha na cabeça. Ai, o adendo pra falar desse batom. Quem lembra da moda do batom snob da MAC? Meu Deus do céu, esse aqui era o dupe do snob. Todo mundo usava esse batom branco com de cadáver, entendeu? E era moda, eu acho que o povo. Por que me pediram lá no meu canal? É... Ah, se eles me perguntaram, o que que eu faço com o meu também? Então, lá no meu canal, e eu tô gravando com o próprio canal, né? Tardinha dela. Vai lá no meu canal, me pediram. Vai, menina, fala. Eu faço relaxamento pro cabelo. Gente, eu acho que foi a última vez que eu fiz relaxamento, até 10 anos também. Eu fazia relaxamento no meu cabelo, então o meu cabelo já tinha aquele aspecto bem mais baixinho, assim. Nessa época que eu parei de fazer relaxamento mesmo, eu comentava praticamente liso. O que eu fazia só na raiz, só na raiz, a raiz vai crescendo, né? Tava um relaxamento no cabelo todo e ele tava quase liso mesmo. Faz uns oito meses que eu não faço relaxamento. Por que eu tô usando Bepantol? Júnior, a gente não tem Bepantol. Tô fazendo hidratação e tudo mais. Tô fazendo hidratação, tudo bem. Vou até pular o relaxamento porque não indico, não faço. Continua. Eu... O que ele que eu fiz? Continua. É esse aqui da Cine. Esse creme aqui é o camasas de estacada. Jesus, esse creme não existe mais. A gente procurou na internet camasas de estacadas, não existe mais. Na verdade, camasas de estacadas era quando eu queria dar um tchanzinho no cabelo, né? Geralmente eu usava o seda verde. Olha quem tá aqui, menina, que nostalgia. Olha, esse foi o primeiro creme pra cabelo cacheado que eu conheci na vida. Então eu lembro de ter no mercado só esse aqui, pra cacheado. O seda verde era o creme pro cabelo cacheado. Então era o que eu usava na maioria das vezes. O laranja, eu não usava tanto assim. Eu tô naquela aula sobre cremes, não é mesmo? Tem aqui toda uma explicação, o que eu observo quando eu vou comprar um creme. Não é mesmo? Como que você vai fazer? Vou deixar a toalha na cabeça, até o cabelo ficar, o mundo... Não sei que nem molhar, acho que depois desse cabelo tá... Tá só o olho, assim. Gente, olha o tamanho do meu cabelo, ó! Brasil! Eu acho que foi a fase que eu tive o cabelo maior por aí, viu? Eu passei muito tempo com o cabelo grandão, assim, batendo na cintura. E é isso, né? Deixa eu seguir meu passo a passo aqui, ó. Tô com o cabelo também úmbido pra seco. Show! Até hoje eu faço assim, né? É a forma que eu mais gosto de fazer, de finalizar meu cabelo. Porque realmente eu acho que o creme modela melhor os cachos. Vai passar o creme em mechas do cabelo. Eu costumo dividir meu cabelo com assim. Eu pego essa parte alta aqui da cabeça. Meu Deus do céu! Eu faço a mesma coisa de sempre, senhor! Será que eu sou muito metódica, gente? Brasil! Olha, até a divisão é a mesma. Eu venho aqui... Ai, Jesus! Venho aqui, ó! Pega esse topo da cabeça e prendo. Igual eu faço sempre, meu Deus do céu! E aí eu vou pegar o creme. Essa quantidade aqui de creme. Menina, eu tô perplexa. Dez anos depois eu faço na finalização do mesmo jeito. Eu já fazia com os dedos, né? Eu lembro que um pouco depois desse vídeo, era a moda fazer com o pente, né? Aí veio a fitar, gente, é que você compende e tal. E eu sempre gostei de fazer com os dedos, porque eu sempre achei que dava mais um volumão. Dava mais volumão do que definição. E sempre fui a louca do volumão. Não, eu quero que nem tanto, né? Mas, enfim, hoje eu tô mais a louca do volumão. Então é isso. Eu vou passar aqui, ó, essa quantidade de creme, meninas. Meninas, tudo bom? E aí, vou espalhar em toda a mecha. E esse cheirinho do cedo aqui, nostalgia. Eu acho que dez anos ainda é o mesmo cheiro. A consistência ainda é a mesma. Saudades! Você passa com as minhas pontinhas, que eu já costumo sair mais fadinhas, né? Ai, passa umas pontinhas, porque elas são rebeldes. Oh, meu Deus, coitado. Passa nas pontinhas aí, Brasil. Ai, eu lembro que esse cedo... Ah, agora ele chama caixas definidos, porque antigamente ele era caixas comportados. Você passa o creme, você faz isso aqui com cabelo, isso aqui. Você vai... formando os caixos do cabelo. Ó, daquela amassadinha, né? Pra formar os caixos do cabelo. Eu era tão boa, eu... Vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Pra você formar os caixos. Amassa, muda esse cabelo, em nome de Jesus. Pausa para a música do Leãozinho. Vocês lembram da música da vinheta desse tempo? Que era... Jujuba, Bom, eu não ia nada a pipoca. Menina, todos os meus vídeos foram bloqueados por conta dessa vinheta. Oh, decepção. Você não pode ter nada nessa vida. Ok, olha. Fazer uma coisa diferente. Vamos lá. Eu pegava aqui, nessa mecha eu divido no meio. Aí sobrou uma mecha, eu divido ela no meio novamente, ó. O processo até hoje é muito parecido, mas o resultado vai ser bem diferente, porque o meu cabelo estava numa fase muito diferente. Tem muita menina que me manda direct falando Ju, mas seu cabelo nunca mais foi a mesma coisa. Mas tem disso, né? Nosso cabelo, ele é afetado muito pelos hormônios e cada fase da vida, a gente tem uma fase hormonal diferente. Eu já contei pra vocês, já comentei que por muito tempo eu tomei anticoncepcional, desde os 18 anos eu tomava, né? E depois que eu parei, já tem aí nos dois anos ou mais, eu percebi que meu cabelo mudou muito, meu cacho fechou muito e eu acho que era... O que ele sempre... Era pra ser, sabe? Um cacho mais fechado, pra você ver como a questão hormonal acaba afetando o cabelo em cima, né? A pele e tudo mais. Tanto é que tem mulher que na gravidez o cabelo muda completamente depois que passa o período de gestacional, o cabelo volta ao normal. Então acontece muito disso. Ó, vou aqui. Seguimos firmes na minha fitagem, no meu vídeo de cuidados para os cachos. Já deixa aqui nos comentários quantos anos faz que você me acompanha? Desde quando que você me acompanha? Deixa aí, que eu quero saber. Ó, essa finalização ruim não é, né? Porque ela é muito prática. Pra quem não quer ter muito trabalho com o cabelo e tal, é uma finalização show. Depois de tudo isso, o cabelo vai ficar assim. E o meu cabelo ainda tá molhado, né? E não tá baixo. Principalmente por causa do creme. Então eu vou esperar aqui. Eu vou contar quantos minutos demora mais ou menos pra o meu cabelo secar. Aí eu mostro pra vocês o resultado. 15 minutos depois? Oi, meu Deus, que cabelo... Então, meninas, já se passaram... Gente, o que é isso? 15 minutos. Meu cabelo secou. Agora eu vou mostrar pra vocês. É isso, né? Essa é a vibe. Eu deixava sempre o cabelo secar naturalmente. Eu acho que era por isso que meu cabelo era até um pouco mais brilhoso, não é mesmo? Mas vamos fazer isso, né? Eu quero seguir a risca. Eu quero ver como vai ficar a diferença. Eu vou deixar meu cabelo secar. E eu vou colocar no timer, que eu tenho certeza que 15 minutos não vai dar tempo. Deve ser que tava muito quente no Brasil, o que não é possível. Aguenta aí que eu já volto. Voltei, migas. E olha, como eu previa... Ai, do cabelo tá bem úmido, porque o tempo tá bastante frio, chuvoso. Então eu tinha que estar muito solto esse cabelo secar em 15 minutos. Muito medo. Vou esperar mais tempo ele secar. E aí a gente volta pra finalizar a liberdade verdadeira. Menina, agora sim o cabelo tá mais sequinho, porque tava bem úmido. Eu já tava no ponto, assim. Não tava 100% seco, mas já tá bem melhor. E agora o que eu fazia a show é uma pra terminar de arrumar esse cabelo. Seguro o passo a passo. Joga o cabelo pra baixo. Pra frente, na verdade. Joga o cabelo pra frente e aí amassa. Eu amassava com a mão mesmo, que tristeza. Porque eu prefiro amassar com a toalha, mas vamos lá. Gente, não sei se vai dar certo. Eu vou fazer assim mesmo, tenho certeza. Não é assim mesmo. Ó, dá pra perceber no vídeo que meu cabelo ainda tava úmido. Tipo, eu usava assim, ó. Dá uma amassadinha, só que não tá dando muito certo que tem uns úmidos, uns não. Mas como eu gostava do cabelo com pouco volume ainda, nessa época, eu deixava ele meio úmido e ia viver, entendeu? Ele ia secando depois, com o passar do tempo. E tá pronta a finalização, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, teteu. Se a gente fizer agora, você arruma essa finalização para ficar ali o que você quer. Pra eu arrumar isso aqui, eu tenho que secar esse cabelo direito, né? Eu vou secar e aí vai dar certo, tá, amigas? Mas eu usava o cabelo assim, tá? Eu só secar com o secador aqui, ó. Só pra terminar mesmo, só pra não acabar assim, né? Faço 10 anos com chave de ouro, assim, não. Isso aqui agora é um recado para o Ju do passado. O Ju do passado, querida, deixa eu te dar uma dica que você vai adorar, menina. Ó, usa o difusor pra terminar de secar esse cabelo, porque senão ele vai ficar assim, ó. Do jeito que você não gostava. Um seco, um molhado, um mais ou menos. Seca tudo uma vez que vai ser sucesso. Ó, secou as pontinhas? Agora sim, Ju, faz a Joelma e seca a raiz do cabelo só com o secador, com um vento bem fraquinho, tá? Vem com os dedos na raiz aqui, ó. Dá aquela garfada violenta pra desgrudar essa raiz. Pronto, ó. É assim que se faz, Ju. Ju, minha filha, olha só que felicidade. E tu não sabia que teu cabelo podia ficar assim, né? Ô, menina, sabe de nada, inocência. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o recadinho aqui embaixo, na caixinha. O melhor finalização do vídeo. Nesse tutorial de hoje, você aprendeu como cuidar dos seus cabelos cachados. Se você gostou, deixa o recadinho aqui pra mim. Eu já quero o recadinho. Se gostou muito. Aproveita, deixa o seu recadinho e me conta o que você preferiu. Ajuda o passado, ajuda o presente, ajuda o futuro. Não sabemos. Espero que vocês também tenham se divertido aí fazendo a minha finalização de 2009. Um beijo. Até o próximo. Tchau. A Ju nem tinha secador, a Ju do passado. A Ju do passado, ela ganhou um secador quando ela começou a namorar com um menino. O junho do passado. Eu peguei seu secador. Se não fosse por você... Seria de mim sem você, hein, Jânia? A Ju do passado. Grazie.